A ação de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco visa solucionar por meio de acordos uma série de processos trabalhistas que foi iniciada em 2021. Ana Cristina, que é a juíza da primeira vara trabalhista e coordenadora do Centro de Conciliação de Olinda, detalhou como funciona a iniciativa. A Justiça do Trabalho aqui em Pernambuco instituiu este mês de julho como um mês regional da conciliação. É uma campanha do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Conciliação do TRT-6, em conjunto com todos os centros de conciliação, os denominados SEJUSC. Iniciou no dia 1º e se estenderá até o dia 31 de julho. A ideia é estimular a realização de acordo nos processos em andamento, como também ressaltar a importância da conciliação e disseminar a cultura de paz. Tanto o empregado quanto o empregador pode entrar em contato com os centros de conciliação para agendar uma audiência. Basta informar o número do processo, WhatsApp, e-mail, celular, como também pode apresentar uma petição de acordo no processo em conjunto com a outra parte. A juíza Ana Cristina explicou também como as pessoas podem ter acesso aos serviços. As informações dos centros de conciliação estão disponíveis no site do TRT-6, no link Quer Conciliar. As audiências serão virtuais, dispensando o deslocamento. A justiça do trabalho está à disposição para receber os acordos ou mesmo tirar dúvidas sobre como chegar a uma solução consensual, amigável e satisfatória. Vale lembrar que os atendimentos são realizados de forma online e seguem até o dia 31 de julho. Os interessados podem obter mais informações pelo site trt6.juiz.br. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.